E eu vou bater um papo acompanhado de um Guaraná Antártica bem gelado, porque Guaraná Antártica, nesse calorzão que tem feito, é uma maravilha, né? Sempre presente nos bons momentos da nossa vida, Guaraná Antártica distribuída no Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev. Tenho o prazer e a alegria de receber no Gazeta Entrevista desta noite a ex-deputada estadual, a professora e conselheira do Tribunal de Contas do Estado, acadêmica de direito, eu não sei se ainda acadêmica, porque ela me disse que estava muito difícil, complicado de continuar os estudos do direito, a conselheira Nalu Gouveia. Muito boa noite. Oi, Alain, prazer. Deputada Nalu, nunca vou deixar de chamar a deputada Nalu. É um prazer. Professora, conselheira, tudo bem contigo? Um prazer, olha, fiquei muito feliz em vocês terem lembrado de mim. Continua estudando direito? Não, eu, esse ano, eu tranquei. Eu tive um problema com meu irmão, né, meu irmão adoeceu e eu tive que dar uma força pra ele, mas vou voltar pra fazer algumas matérias. Muito bem. A ex-deputada Nalu Gouveia e conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Acre apresentou uma séria denúncia contra a malversação, o mau uso dos recursos do Fundeb. O Fundeb, pra que você em casa possa entender, é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico, criado no governo Fernando Henrique Cardoso, com o nome de Fundef, previa que até 2009, depois ele foi regulamentado, vou até dizer aqui pra você, pela emenda constitucional número 53 de dezembro de 2006 e também pela medida provisória número 339 de 29 de dezembro do mesmo ano, sendo iniciada a sua implantação em 1º de janeiro de 2007. O objetivo do Fundeb é muito simples, é repassar aos municípios 20% dos impostos do Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, IPI, o ITC-MD, IPVA, imposto territorial rural, enfim. Tudo isso pro investimento na educação básica, da pré-escola até o terceiro ano do segundo grau, pra você em casa entender direitinho como é que funciona esse repasse. 20% disso dá uma fortuna. E a conselheira Nalu Gouveia, analisando as contas dos municípios, acabou descobrindo que muito desse recurso estava sendo utilizado pelos 22 municípios de forma equivocada, desvirtuando o sentido do Fundeb. Foi isso mesmo, conselheira? Foi. Resumir direitinho aqui toda essa investigação sua? Resumir. Só que não são todos os municípios, mas a grande maioria dos municípios, há várias denúncias. Um exemplo, secretário recebendo, secretário de educação recebendo o salário do Fundeb. O caso de Acrilândia é bem propício pra gente explicar, né? É. Só que no caso de Acrilândia, como tem uma investigação e como a gente ainda vai colocar em votação a prestação de contas, eu vou falar de um modo um pouco mais genérico, colocando a questão de todos os municípios, porque senão vou ter problema na votação. Mas veja só, mas foi uma coisa pública o caso de Acrilândia. E secretários recebendo, garis recebendo a parte dos 60, porque como bem você explicou, ele é um fundo. Ele é um fundo onde tem uma cesta de impostos, onde hoje você tira 20% de todos esses impostos e aí é muito grande o volume. É muito dinheiro. Eu trouxe pra você dar uma olhada, municípios, eu vou te dar só um exemplo desses dois meses agora de 2011. O dinheiro cai religiosamente na conta dos municípios. Nunca atrasa. Tem que ser investido, nunca atrasa. 60% tem que ser investido pro pagamento do salário de professores. Olha só, um exemplo. E 40% pra investimento na manutenção e desenvolvimento da educação básica. Rio Branco, só agora, esses dois meses. Janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro, porque março a gente ainda não terminou, então não deu pra me colocar. Ele recebeu R$ 8.391.414,75. Do Fundeb. Do Fundeb. Isso, Rio Branco. Vamos pegar aqui outro município. Município como Sena Madureira, já recebeu nesses dois meses R$ 2.423.130,85. Um município como Tarauacá, Tarauacá, município queridíssimo, lindo, recebeu R$ 3.235.687,23. Conselheira, me explique uma coisa. Que tipo de desvio de finalidades a senhora encontrou? Porque os prefeitos, obviamente, eles são as suas equipes que devem instruir o prefeito. O próprio Tribunal de Contas realiza sérios e diversos cursos pra instruir os prefeitos a utilizarem os repasses dos recursos federais, enfim, de fundos como o próprio Fundeb. Por que que existe tanto desvio de finalidade sabendo das regras? O primeiro motivo é que, infelizmente, não há controle interno. A própria administração deveria ter seu controle. E também os próprios, a lei exige a criação de conselhos municipais. A maioria dos municípios não tem conselho municipal. Mas Rio Grande tem conselho municipal. Tem conselho municipal, mas a maioria dos conselhos são ligados aos prefeitos. É ligado à administração. São geralmente esposas ou amigos de prefeito. E aí fica difícil você fiscalizar a administração que você tem um envolvimento com ela. Vamos pegar aqui como exemplo, conselheira. Que tipo de desvio de finalidade é mais comum? Mais comum. Pagamentos, principalmente na questão dos 60%. Os 60% tem que ser para pagamento de professores. Pode ser também pagamento de funcionários de escolas ou só professores? Não. Não pode pagar. Merendeira, o técnico administrativo, merendeira, servente, auxiliares, apoios. Não pode. Aí tem que ser com os 40%. Os 60% no mínimo, no mínimo, que você pode usar até os 100%, mas no mínimo 60% tem que ser só para pagamento de professores. Pode ser também no caso, vamos dizer, para orientador educacional, mas tem que estar com uma ligação com a docência. Se não, não pode. Tem que ser. Então, os maiores desvios é esse. E aí tem uma coisa que seria importante colocar para a população. E por que o Tribunal de Contas tem tanta dificuldade em fiscalizar, já que é tão claro? Diz que tem que ser 60%. É só analisar as contas. Exato. Porque o Tribunal de Contas até hoje ainda não pede para os prefeitos e para o governo do Estado a folha de pagamento de cada administração. E por que não pede, conselheira? Pois é. Eu acho que agora nós nos sentamos, os conselheiros, a nossa equipe técnica, os analistas de sistema e definimos que vai ser exigido. Inclusive já tem resoluções que exigem, mas nunca foi cobrado. Então a ideia agora é cobrar e a gente se deter em colocar, inclusive no site do Tribunal de Contas, já que hoje exige a transparência. A transparência hoje é lei, é um princípio. E aí colocar, porque você tendo a folha de pagamento mensalmente de cada administração, as próprias pessoas do município sabem quem é que está ali na folha de professor, quem é que está na folha de outros servidores. Vou te dar um exemplo claro. Há municípios que garis, garis estão sendo pagados com 60% de professores. Estão recebendo o dinheiro do Fundeb, o que é ilegal. Dos 60%, porque vigilante pode ser pago com aqueles 40%. Se tiver uma relação com a escola, com os 40% pode ser pago. Mas no caso dos 60%, não pode, não pode. Agora, a senhora me disse que Rio Branco recebeu, até agora, janeiro e fevereiro, mais de 8 milhões de reais do Fundeb. Recentemente nós vimos aí uma briga dos servidores, dos professores, por um reajuste salarial. Ora, se o Fundeb garante todo esse recurso para investir na educação básica, e o município é responsável pela educação básica, o que é que o professor ganha tão mal? Essa é o grande problema. Não é a pergunta que não quer calar, não é essa? E o grande problema é a falta de fiscalização. Eu acho que o parlamento, aqui não é uma crítica, é uma comprovação, no decorrer do seu tempo, ele foi perdendo a parte principal que é do parlamento, que é a fiscalização. O parlamentar, antes de tudo, ele tem que fiscalizar. Ele não só tem que fazer as leis e representar a população, ele tem que fiscalizar o executivo, com o auxílio técnico do Tribunal de Contas. Conselheira, vou dar uma paradinha para o intervalo, e no próximo bloco a senhora vai me responder duas questões muito importantes. Primeiro, quais os municípios com maior desvio de finalidade do recurso do Fundeb? Segundo, que penalidades eles podem responder? A senhora me responde isso logo após o intervalo, a gente dá uma paradinha e voltamos daqui a pouquinho, hein? Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho